Olha pessoal, estou aqui na estrada que dá acesso ao distrito de Buqueirão de Piranhas Aqui fica ao lado do sítio Barreirinho Olha só O asfalto ele está até aqui Ele está asfaltado até aqui Quem conhece sabe que é a parte que vem do sítio Barreirinho Isso aqui é a parte que está do asfalto da BR Que liga Calhazeiras à Sousa E aí está asfaltado até aqui Até nesse ponto aqui Certo? Então quem é de Buqueirão, quem é de Engenheiro Avido sabe, conhece muito bem Esse lugar, esse trecho E aí 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 E aí